Muito lindo! Obrigado, meu Deus! Fala galera, então cheguei aqui agora aqui na gôndola, que seria o teleférico, vou mostrar um pouco para vocês aí, como ele funciona, esse local que eu estou aqui em Christchurch fica mais ou menos no pé do morro, então o Christchurch está lá embaixo, aqui tem um túnel aqui que nós vamos atravessar para Lyrton, uma cidadezinha super bonita também, é um bairro de Christchurch, um porto de Christchurch também pode ser, Então esse aqui é o visual que a gente vai ter lá na gôndola, muito bem-vindo ao teleférico de Christchurch Fala galera, então vou entrar aqui na gôndola agora, está se movimentando, não para! E aí galera, mais um passeiozinho maneiro aí, pela cidade de Christchurch, então que vamos né, no Canterbury! E aí galera, mais um passeiozinho maneiro aí, pela cidade de Christchurch, então que vamos né, no Canterbury! Pô, show de bola! Galera, vale a pena conhecer Christchurch, sério mesmo, a parada é muito maneira, muito visual, vale muito a pena! É uma cidade aqui, lá embaixo, Mopizu! Pô, espero que eu consiga voar o drone aqui, que ninguém me proíba né, estamos chegando já na base do morro, Já no topo do morro né, a palavra certa é essa! Música Christchurch pegando o topo do morro, vamos dar para o barulho de drone aqui, galerinha! Show de bola! Música Então, chegou aqui, duas portas, já abriu automaticamente! Música 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 Caramba, tava esquecendo a carteira ali! Mais uma bisonhada, vocês sabem que são tão bons de bisonlice né, sou um profissional do bisonho! Mas brincadeiras à parte né! Achei a carteira, graças a Deus! Achei não! Racharam para mim. E agora, vamos mostrar o visual daqui né! Olha o visual, ali é Litterthal, que é aquela cidadezinha que eu falei com vocês, pequenininha, né? Tem um porto, tinha até um cruzeiro ontem lá, mas acabou que já foi embora já Aqui são os cartões portais de Crestjants Então tem vários rodinhos de souvenirs aqui É como se a gente estivesse vendo a rocha aqui, né? A rocha aí, magrinha Visual, muito lindo Relojei aí com várias coisas Kiwizinho aqui, ó Coneca Kiwi Estamos aqui já aqui no topo, né? Para quem tiver os teleféricos chegando aí, os carrinhos teleféricos Vou descendo Daqui é uma luneta que eles tem aqui para, né? Tipo um observatório que você bota a fuça aqui e ver alguma coisa Aqui é um café Caraca, que lindo, lindo demais, lindo demais Então aqui mostra os locais em Crestjants, né? Então aqui é a cidade de Crestjants Tá bem lá embaixo Aqui Canterbury Plains, não sei o que é isso São as montanhas Isso aqui quando tá gelado, né? Você vê que tá tudo do topo branco Muito lindo, muito lindo, muito lindo Muito lindo, obrigado, meu Deus Fala galera, então Estou aqui com o Mark Say hello Mark O Mark tá com os dronezinhos dele aqui, ó Os dronezinhos aqui Estamos aqui com o dronezinho dele Estamos fazendo as imagens maneiras É... Passei que tá alucinante galera, vale a pena Pô, Nova Zelândia é muito linda E olha que isso aqui não é um dos lugares mais bonitos não, hein? Isso aqui é um lugar simples, tranquilo Sem muita... Sem muita beleza, assim, né? Não, querendo não falar que tem muita beleza Mas não sei a palavra certa, não tem muita... Não é tão famoso, assim É um lugar famoso, mas é tão famoso quanto Outros locais aqui na Nova Zelândia O dia tá prometendo ser um dia bonito pra caramba, né? Tá prometendo não, tá sendo um dia lindo Muito prazeroso, porque Não tá tão quente, né? E... É... Então, assim, tá sol Mas não tá quente, então Isso dá uma sensação muito boa, né? Tem que tomar cuidado com o sol daqui Que queima muito forte, né? E acaba meio que... Não passei protetor ainda hoje Pegar os lábios, nariz Dá um sol bem forte aqui, né? Mas é isso aí Vamos lhe tomar um café Então, galera, terminou aqui agora Estamos partindo Vamos descer Pegar a gola ali agora Vai fechar também até 5 horas aqui Que é uma pena, né? Seria legal se a gente pudesse Ver o pôr do sol Mas não tem como Passei foi incrível, galera Passei foi muito maneiro mesmo Vale a pena Novamente falando com vocês aí Vale muito a pena vir aqui conhecer A gôndola aqui de Christchurch E também dá pra fazer aqui umas caminhadas maneiras Vou mostrar pra vocês aqui, ó Então nós estamos aqui em cima, né? Aparentemente Parece ser Então tem várias caminhadas Esse dia eu peguei até um pessoal Que tava Mais ou menos aqui, sei lá Não dá pra ver o mapa aqui Não dá pra ver direito, não Mas Tem vários picos maneiros pra ir aqui, ó Taylor Mistake É um lugar maneiro pra ir Nós estamos aqui em Summoner Que é um lugar muito legal também Pra vocês vão ver os vídeos aí É isso aí Então, galera, vou embarcar aqui, ó Pedindo pra você ficar, né? Aqui nesse local A gôndola tá vindo agora A gôndola tá vindo agora Descer? Descer? Entrar aqui agora Muito obrigado, senhor E vamos descer E vamos que vão Vindo pra Christchurch Vale a pena fazer essa caminhada ou então Vim fazer um passeio de gôndola E até mesmo você pode vir de carro aqui pra cima, né? Tem uma estrada Que eu não conheço ainda Que eu vou procurar saber como que funciona Pra poder chegar aqui Mas o de gôndola é mais tranquilo, né? Porque você acaba Tendo prazer de poder Ficar vendo o visual, né? Você vem de carro Alguém vai ter que dirigir E no carro você não tem toda essa visão aqui 360 que nós temos aqui, né? Tanto de um lado Tanto do outro Tanto do outro Aqui A galera chegou aí em cima Vou sair Mas tá tudo tranquilo, graças a Deus Ficou interessado? Gostou do vídeo? Então já comenta aqui E deixe seu like Compartilhe E vamos produzir mais conteúdos Como esse Valeu Até mais, galera!